E aí galera, começando mais um vídeo, essa vai ser a nova série do canal em 10 vídeos, ou aqui é 5, ou em 10 vídeos, vai ser o Relembrando a Infância com 10 jogos que marcaram bastante a minha infância, então vamos começar pelo Mortal Kombat, Mortal Kombat 1 por quê? Porque era quando eu ia lá na casa da Prima Cilada e ela tinha esse jogo no Super Nintendo, vamos lá. Vamos com o Sub-Zero. E eu jogava bastante, eu ficava olhando esse jogo e falava, nossa! Só que essa versão aqui é do Mega, beleza? Porque eu sou cega! Salve para o Luan, que foi o primeiro inscrito desse canal, ele gosta muito de Mortal Kombat, galera. Lembrando que eu não sei jogar muito, né? O controle, a culpa é o controle, tá? É de lei, culpar o controle. Realmente esse controle tá... Ó, desculpa! Ó, desculpa! Ó, desculpa! Ó, ó! É, comecei bem o quadro, galera, perdendo. Perdendo. Agora vamos com o Liu Kei. Starting. Até os créditos acabarem, beleza? Ele não dá gancho, é a pressão minha. Ó. Tá doidão. Tá doidão. Ah, é o controle, bicho. Ó lá. Poxa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que importa é a intenção, né? Vai dar eu. Aê. Pula ali e pula lá. Perigo. Tá até em português, agora que eu estou vendo. Vamos lá. Eita. Sai daí, ó. Pula ali. Não. 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 Ó, ó o medo, ó o medo. Pula ali. Pula ali. Não, de novo, mano. Olha só. Tem que passar muitos anos, né? Sacou merda. Desculpa. Mas bora lá. Olha lá. Olha lá. Eu fui dar o gancho e ele... Tá dando um negocinho ali. Não sei porquê. É. Sub-Zero. Olha os carinha lá no fundo, lá. Tá o Goro. Kano e Johnny Cade. Nossa, tá todo mundo ali, né? Muito legal, mano. Fazia anos como jogava isso aqui. Sempre jogava Ultimate ou Trilogy, né? Eita. Perdeu mais uma. Vamos lá, vamos lá. Até os créditos acabarem. Três créditos mesmo? No infinito. Vou até dar dez minutos. O Goro Heiren. Tá horrível esse controle. Não dá pra usar. Dá pra ter colocado no Play 3, né? É mesmo. Vou pôr no Play 3 a próxima que eu gravar. Pelo menos dá pra usar outro controle. Não tinha pensado nessa hipótese. É porque eu queria evitar, né? De ficar... O Goro Heiren está melhor, hein? Legal, legal. Lembrei agora do filme lá, que passava no SBT. Sei lá o que que era, que passava direto, mano. Era tudo nessa época mesmo. Olha. Caraca. Pô, Scorpio. Assim tu quebra a firma, Scorpio. Opa. Peraí. Nem vi. Tá o fio aqui Desse lado é comigo Vem lá Faz comigo não Sou horrível pra Mortal Kombat Mas eu gostei tanto De jogar Mortal Kombat nova Caraca Você viu Eita Sai daí Mais uma Vamos lá Eu vou com a Sônia Sônia Vamos lá Ó a musiquinha Que nostalgia Essa musiquinha Comenta aí embaixo A diferença Da versão do Super Pra do Mega Eita Pô Lil'Key Assim tu quebra a firma Lil'Key Ah faz isso não Bicho Ae Sônia venceu Terceira luta É legendado Esse jogo Não Só não tentar dar gancho Pô Lil'Key Joe Is Horrible Ó lá Então é isso aí Galera Esse foi o primeiro vídeo Levando aquele Coro que é de lei Tô pensando que é o Rugal Beleza Então vai ser Dez vídeos aí Ó Valente os próximos Dez dias Beleza E lembrando a infância É nóis E abraço Pcero Úäischen Música 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 Música